Lula continua viajando pelo mundo, se esquece dos problemas domésticos e foca toda a sua atenção e energia em fazer declaração antissemita, criticando a atuação de Israel na faixa de Gaza. Ele utiliza dados fornecidos pelo Hamas, o grupo extremista que quer o fim do Estado de Israel, mas que apoia amplamente o governo, ou melhor, o desgoverno da extrema esquerda, liderada pelo Lula e o Partido dos Trabalhadores, que não trabalham. Mas enquanto toda a sua atenção está voltada para a Palestina, um lugar onde ele não pode resolver nada, porque é considerado um anão diplomático, aqui no Brasil a coisa só piora. Já somos um milhão de infectados com a dengue, e os Yanomamis, infelizmente, batem recorde de mortalidade pela falta de uma política pública eficaz para os povos indígenas. Quer entender tudo o que está acontecendo neste momento na política nacional e todas as suas reverberações por todo o mundo? Então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala, galera! Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Esse é um vídeo muito importante que você deve compartilhar, principalmente com aquele seu amigo esquerdista que fez o L e agora está de todas as formas tentando passar pano nas redes sociais para esse desgoverno, que continua com declarações antissemitas contra o povo judeu, mas aqui dentro a coisa só piora e a mídia brasileira simplesmente com meias palavras para não prejudicar o seu presidente favorito. Afinal, ele já pode ser considerado o genocida da paz, porque as mortes aqui dentro aumentam a cada dia. E ele, bom, viajando pelo mundo. Temos aí várias reportagens e manchetes para mostrar para você no dia de hoje, mas antes, claro, deixa eu pedir para você que não está inscrito nesse canal. Esse tipo de vídeo é desmonetizado, perde alcance, relevância, porque o YouTube não gosta disso. Então o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, clicar no sininho ativando as notificações é de extrema importância. Então vai lá agora! Não deixa para depois não, dá essa força e essa moral, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve. A gente está cada vez mais perto da plaquinha dos 100 mil inscritos. Então eu conto com a sua ajuda. Vai lá agora, obrigado de coração. Eu sei que é chato ficar toda hora falando disso, mas só assim para o canal continuar existindo. E se você gosta do meu trabalho, vai lá e dê essa força. É de graça, não custa nada, mas você vai ajudar muito. Bom, vamos aí para a primeira reportagem. E olha só, Agência Brasil, justamente a mídia estatal criada pelo próprio Lula para ficar ali alisando o governo. Se liga aí. Lula propõe moção da CELAC à ONU pelo fim do dia em Gaza. Bom, provavelmente você sabe que eu vou ter que cortar aqui algumas palavras na edição porque o YouTube já sabe, né? Não gosta desse tipo de assunto. Letrinhas pequenas para você entender exatamente o que está acontecendo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs, nesta sexta-feira, dia 1º, que a comunidade dos estados latino-americanos e caribenho, a CELAC, faça uma moção à Organização das Nações Unidas, a ONU, pelo fim imediato de palestinos na faixa de Gaza, imposto pelo governo de Israel. Lula discursou durante a reunião da cúpula da CELAC em Kingston, em São Vicente e Granadinas. Mais uma vez, esse cidadão, esse presidentinho aí falando o que não conhece, o que não entende. Vamos lembrar, dia 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque contra Israel e mais de mil pessoas foram mortas simplesmente pelo fato de serem judeus, sem falar daqueles que foram sequestrados e continuam sendo mantidos em cativeiro justamente por esse grupo abominável chamado Hamas, que tem ligações com muitos membros do Partido dos Trabalhadores que não trabalham. Você sabe de tudo isso. Agora, o Hamas não quer devolver os reféns, mas o Lula quer que o conflito termine. O que esse cara sabe sobre o que está acontecendo lá na faixa de Gaza? Quais são os dados, os números que ele está utilizando? Sabe de onde é que vem? Justamente do Hamas. Bom, será que rola uma simbiose entre o desgoverno brasileiro e esse grupo extremista? Bom, é só um questionamento, não estou afirmando nada, mas quero saber a sua opinião. O que você acha a respeito disso? Coloca aqui nos comentários. Mas espera aí, o que o Lula falou? Abre aspas aí para o desgoverno do Brasil. A tragédia humanitária em Gaza requer de todos nós a capacidade de dizer um basta para a punição coletiva que o governo de Israel impõe ao povo palestino. As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante, fecha aspas, disse o anão diplomático presidente do Brasil, pelo menos por enquanto. Bom, mais uma vez eu reforço aqui, que acabar com o conflito é muito simples, basta o Hamas entregar todos os reféns e aí, meu amigo, simplesmente não terá mais argumento para o conflito continuar. Mas imagine você, se você tivesse um parente, um amigo que neste momento estivesse sequestrado pelo Paraguai, por exemplo. Só uma analogia, tá? Imagina que o Paraguai veio aqui no Brasil e levou centenas de brasileiros. Você defenderia que o Brasil fosse atrás desses reféns? Custe o que custar? Lembrando que Israel, ao chegar em uma determinada área lá na Palestina, na faixa de Gaza, ele avisa, manda comunicados para que a população saia de lá. É claro que isso é uma situação extremamente grave. Ninguém gostaria que isso estivesse acontecendo. Eu tenho certeza que nem Israel queria que isso estivesse acontecendo, porque o número de baixas em Israel também é muito grande, principalmente daquelas vítimas inocentes que estavam no dia 7 de outubro, levando a sua vida numa boa. É claro que os palestinos estão sofrendo, mas estão sofrendo justamente porque no seu território tem um grupo extremista que quer o fim do Estado de Israel e que foi colocado lá pelos próprios palestinos. Mas hoje os palestinos são vítimas. Não, eu não estou falando do Estado de Israel. Eles são vítimas do Hamas. O Hamas é que utiliza o povo palestino como escudo humano. O Hamas não quer um acordo com Israel. O Hamas não quer criar um Estado para os palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. O que o Hamas quer é o fim do Estado de Israel. E aí fica a minha pergunta, como Israel poderia agir nessa situação, se não acabando com esse grupo que tanto sofrimento já levou para o povo judeu e principalmente para o povo palestino. O Hamas é o problema que tem que ser extirpado da região da faixa de Gaza. Bom, é isso que eu penso. Quero saber o que você acha. Mas é claro que o Lula, nas entrelinhas, está defendendo quem? Justamente esse grupo que já mandou mensagem parabenizando pela vitória nas eleições. Que já mandou, mais uma vez, mensagens aí agradecendo a postura do desgoverno do Brasil, do anão diplomático, criticando Israel. Enquanto com relação ao Hamas, você viu aí alguma crítica do Lula ao Hamas? Você tem visto sair aí nas manchetes alguma crítica do Lula ao Hamas? Não, é só a Israel que está se defendendo. De fato, é um desgoverno, é um anão diplomático, não entende absolutamente nada. E sabe o que me revolta? É ter um monte de brasileiro que acabou votando nesse sujeito que não tem conhecimento nenhum. Inclusive, colegas meus, professores. E aí, assim, realmente isso me indigna. Fica aqui a minha crítica aos professores que votaram. O que vocês acham desse governo que faz esse tipo de comentário justamente com relação a um país que está se defendendo? E se fosse com você? E se fosse o seu filho, a sua mãe, que tivesse sido vítima no dia 7 de outubro? Ou que nesse momento estivesse sequestrado e você não sabe as condições na qual eles estariam vivendo? E aí, você seria contra uma invasão o Brasil se defender? Pois é, esse é o direito que Israel está exercendo. De se defender de um grupo que quer o fim do Estado de Israel. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Queria saber aí, você, meu amigo professor. Pois bem, olha só o que acontece agora. Olha, enquanto simplesmente ele se preocupa com o que acontece do outro lado do mundo e ele não tem nenhum tipo de ação, o Brasil não tem nenhuma projeção de poder, o Brasil não tem assento permanente no Conselho de Segurança, o Brasil não tem poder de veto e com um anão diplomático desse, aí é que não vai ter absolutamente nada. Mas aqui dentro, aqui a chapa está esquentando. E cadê as vacinas? E rapaz, falar vacina no YouTube é complicado, hein? Por isso que eu peço mais uma vez a sua ajuda. O Brasil que está atrasado com relação à vacinação, o governo Lula que não comprou as vacinas da Kedenga, a vacina japonesa que há um ano poderia estar imunizando os brasileiros e já se sabia que nesse ano, devido às questões climáticas, a situação da Dengue seria muito pior. Mas aí fica a minha questão, mais uma vez, para os meus colegas, professores e para todos que fizeram L, já podemos chamar o Lula de negacionista, podemos chamar o Lula de... Ou será que você que está me assistindo tem dois pesos e duas medidas? Para um governo é genocida, para outro é líder humanitário? É assim que você pensa? Talvez você não tenha critério. Mas vamos lá, olha o que o G1 fala. O G1 que é praticamente porta-voz do governo. O Brasil registra mais de um milhão de casos de dengue em 2024. Mortes chegam a 214. É, agora, uma coisa que eu estava lembrando esses dias. Você lembra que durante a pandemia tinha lá na Globo, em especial em todos os telejornais, tinha lá a média móvel de mortes? Cadê agora? A média móvel de contaminados e também de mortes. Não, agora não pode fazer. Não pode ficar ali mostrando para o povo brasileiro que tem muita gente contaminada, que tem gente morrendo todo dia. E principalmente que está faltando vacina no Brasil, porque o desgoverno resolveu não comprar. Simples assim. TV Cultura. Número de gestantes com dengue cresce 345% em 2024. O antagonista, 250 mortes por dengue apenas em 2024. Correio Brasiliense, dengue Brasil registra a média de 17 novos mil casos por dia em 2024. E cadê o presidente? Visitando hospitais, justamente tocando uma política pública para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Ah, ele está viajando. Ele está em lua de mel. Sua esposa é deslumbrada, sem noção, que quer aparecer em tudo que é foto. Simplesmente ele não cuida do que acontece no Brasil. Poder 360. Lula foi, abre aspas aí, ó, negligente com vacina contra a dengue, e diz que é dengue, justamente a empresa que fabricou as vacinas lá no Japão. E aí? Estamos aqui, ó, jogando na sua cara aí, você esquerdista. Faz o L aí de novo. Estamos aí, ó. Mais uma vez jogando na sua cara. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, e o UOL diz assim, ó. Dengue, governo federal, demorou para comprar vacina contra a doença? Será? Será que demorou? Não demorou, não. Nós não temos praticamente ninguém vacinado no Brasil. Essa vacina já está disponível há mais de um ano. E o governo resolveu, ó, ficar quietinho, não vamos comprar. Vamos deixar, simplesmente, termos uma vacina nacional que demorou para sair, demorou para a Anvisa aprovar, e mesmo depois que aprovou, olha aí, o governo demorou a comprar. Essa é a realidade no Brasil. Mas calma. Calma porque você sabe, o governo Lula, o governo da extrema esquerda, é defensor dos povos indígenas. Não, indígena é com a gente. Vamos criar mais ministério, vamos colocar uma indígena para tocar esse ministério. Mas o que está acontecendo é mais uma política desastrosa. Mais uma vez, o governo brasileiro, focado em assuntos que ele não entende, deixa o povo brasileiro à mercê. Olha o que está acontecendo aqui de novo, o G1, olha. O G1 está dando muita notícia ruim contra o governo, hein? Mortes de Anomami crescem quase 6% em um ano. Mas o governo alega subnotificação no passado. Ah, então não é que aumentou esse ano. É porque nos anos anteriores, né, lá do governo da direita, no governo de Bolsonaro, que sim, fez um governo horroroso, um monte de problema, principalmente na pandemia. Um desgoverno tanto quanto, tá? Tanto quanto. Simplesmente, agora não. O problema era a subnotificação. Ou seja, esse governo é um lixo. Esse governo do Brasil não sabe para onde vai. A ministra dos povos indígenas não sabe o que tem que fazer. A ministra da saúde é incompetente. É isso que está acontecendo no Brasil. Gazeta do Povo. Relatório revela aumento de 50% das mortes de Anomami em 2023. Hum, já era governo Lula, hein? Já era governo Lula. Poder 360. Sob Lula, a terra e Anomami teve 363 mortes em 2023, contra 343 em 2022. Ou seja, é tão alto quanto. Só que é mais alto ainda. É mais alto. Justamente um governo que dizia, ó, de indígena pode deixar. A gente cuida, porque o povo indígena é o povo brasileiro. Tamo junto. Cara, esse governo não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai. E esse presidente viajando pelo mundo, dando declaração antissemita, fazendo o povo brasileiro passar vergonha. Essa é a realidade da política brasileira nesse momento, por culpa de um monte de gente que fez o L achando que esse cara era, de alguma forma, preparado para governar. Ele que teve participação no Petrolão, no Mensalão. Ele que estava condenado, ele que estava na prisão. Justamente o partido do Lula. Aliás, deixa eu reformular o que eu disse, né? Porque lá no Petrolão e no Mensalão, ele não sabia de nada. Bom, pelo menos é o que disseram, ele não sabia de nada. Mas lá na Lava Jato, lá ele foi condenado, né? Porque quem nunca, né? Quem nunca teve um sítio, aliás, que um amigo tinha um sítio, nesse sítio tinham pedalinhos, e os pedalinhos têm o nome do seu neto. Sim, quem nunca, né? Quem nunca teve um amigo que tem um sítio, e na suíte do sítio tinha lá todos os seus pertences, coisas pessoais, escova de dente, cueca, roupa íntima, tudo. Quem nunca, né? Isso é totalmente natural. Pois bem, última reportagem, Folha de São Paulo. Governo celebrou queda de mortes de Anomami em 2023, antes de dados completos saírem. Ah, porque, será que isso aqui é considerado fake news? Será que o governo faz fake news também, porque está tentando esconder os dados? Opa, saiu ali dados preliminares. Não são os dados consolidados. Vamos comemorar. Vamos dizer que a gente sabe cuidar dos povos indígenas. Mas aí, quando saem os dados reais, olha o que acontece. Pois é, esse é o Brasil que a gente vive, por conta desse aqui, ó. Responsabilidade é dele. E eu te pergunto, cadê? Mais uma viagem? Mais uma viagem para o exterior? Mais declarações estapafúrdias fazendo o Brasil passar vergonha? No qual ele não entende nada, não pode resolver. Mas e a política doméstica? Cadê visitar hospitais? Cadê comprar vacinas? Cadê mover uma grande campanha de conscientização e de combate à dengue? Cadê salvar o povo e a Anomami? Cadê? Bom, eu acho que a gente vai ficar só no cadê, porque esse desgoverno só está preocupado em se manter no poder. Bom, mas isso é o que eu penso. Quero saber o que você acha a respeito de tudo isso que eu trouxe aqui para você no dia de hoje. Coloca aqui nos comentários, porque é muito importante para eu saber o que você pensa a respeito disso. Que Deus proteja o Brasil, o povo e a Anomami, que nos livre dessa doença maldita que é a dengue. E tomara que de alguma forma a gente consiga vacinas para todo mundo. Como é que era mesmo? Vacina boa é vacina no braço. Pois é, estamos esperando há mais de um ano. É isso, esse é o desgoverno da extrema esquerda. Não esquece, chegou até aqui, gosta do meu trabalho, gosta do meu canal? Clica aqui, clica, se inscreve dessa força, dessa moral. A gente quer chegar o mais rápido possível aos 100 mil inscritos. Não esquece do like, seu comentário e badala o sininho das notificações. Ah, e claro, compartilha. Compartilha o vídeo com seus amigos. Beleza? Tamo junto. Brigadão. Não esquece só de clicar aqui para você se inscrever e vir para o lado de cá. Beijo do Top, fica com Deus. Eu volto no próximo episódio. Tchau.